Rapaziada, se liga no meu 350Z como ele está lindo, mano. Hoje está chovendo, como vocês podem ver aqui. Então, hoje é dia de drift, rapaziada. Só que eu comprei um presente para o meu 350Z, tomara que seja legal. E se for legal, eu vou dar para os meus amigos também. Eu vou dar o presente, tá? Não vem com essas palhaçadas de MMI que eu vou dar para os meus amigos que eu não vou dar nada, não. Mas seguinte, olha esse presentão que eu comprei para mim, mano. Isso aqui é pininho, tá ligado? Pininho de pneu, que é de LED. Ou seja, quando a roda roda, que é a roda feita para rodar, mano, ela acende, entendeu? Eu comprei um monte, porque se ficar legal no meu carro, eu vou colocar no carro dos meus amigos. Tipo assim, vai ser muito da hora, tá ligado? Rapaziada, eu não sei como funciona. Vou ver aqui agora com vocês. Primeira mão é mais um presentinho para modificar o carro. Eita, quebra. Bom, não sei, mano, como funciona. Não sei se é aqui. Não. É aqui, será? Ah, coloca primeiro essa parte, ó. Aí fechou. Agora coloca essa. Mano, será que vai ficar legal isso aqui? Ué, não acendeu? Mas é só no escuro, não é? Que ele aparece, será? Mano, eu acho que é quando roda, né, Miguel? É quando roda. É quando roda? Mano, eu vou colocar já nos quatro, então. E na hora que estiver rodando, alguém vai ter que lavar de fora para mim. Ih, ó, vai na roda drift, mano. O pneu de trás é o que mais vai rodar. Aí deu. Fechou? Agora o último. Rapaziada, então é o seguinte. Vamos partir agora para a roda do drift. Mano, vou achar dos bagulhos aqui. Se meus amigos quiserem o presente, eu vou dar para eles. E agora é a hora, mano. Quero saber se esses LEDs realmente... Ih, peguei a chave errada. Olha a chave do carro. Ah, não. Ah, não. 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 Achei. Nossa, que susto. Vamos sair. Eu quero já ver se já vai acender, manja. Você quer ir comigo, Miguel? Então vamos. Ah, bate embora. Ah... Falou bonito. Falou, mano. Seguinte, empurrei que eu vou bem devagarzinho para não fazer mais buraco. Então vai. Olha aqui. Por que o bagulho... Não entendi nada. Doeu? Ah, mano. Eu vi na hora que eu saí ali. O bagulho estava... Parecia que estava com o freio de mão puxado. Olha aqui. Vai, Bruno. Empurrei. Você é forte. Rapaz, mas aí eu que posso lavar. Aqui. É, mano. Nossa. Vai. Ô, Miguel. Ô, Miguel. Eu acho que vai ter que colocar um toque, hein, mano. Vai. Vai. Cuidado de jogar terra em nós, Iado. Não, vai escorregar. Vai escorregar. Não dá. Mas não vai, não. Para trás, então. Vai escorregar para trás. É. Vai. 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 Deixa eu ir na frente. Vai, vai. Ah, que caramba, velho. Ô, Bruno. Tá patulando. Ah, mano. Não acredito. Não, não, não. Pode parar. Meu carro atolou na cara de carro. Não, vai pegar e eu puxado. Mentira. É verdade. Não, mentira. Não. Não. Sério? Agora soltei. Agora sai. Bom, então. Não, não sai. Olha o jeito que tá aqui. Miguel do céu. Você não sabe do jeito que tá aqui, viador. Aê, aê. Aê, quase. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Deixa eu sair. Vai, Mi. Vai, 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 vai. Não tá indo, viado. Não, não tá indo não, mano. Viado, tá fazendo buraco, mano. O carro tá inteiro dentro do buraco agora. Vai ter que pegar um bagulho e puxar o Z. Viado, olha o jeito que tá, mano. Você tá doido. Ah, mas não acredito, viado. Meu carro atolou, viado. Ah, não acredito nisso, mano. Na moral, não. Viado, olha. Não, como que... Viado, rapaziada. Olha isso aqui, mano. O carro já tá inteiro. Não, não acredito eu que não acredito. Deixa eu pegar o do outro lado agora. Nossa, mano. Tudo pneu de barro. Inteiro, mano. Ah, não. Eu que não acredito. Ah, não, Mi. Não vai sair daqui, não. Não, não vai. Vai ter que puxar, mano. Olha a caminhonete aí, ó. Vai achar o caminhonete lá, Bruno? Ah, nem eu. Você tá doido, mano. Não, tu não me entendi, mano. Por que que o carro afundou, mano? Mano, parecia a areia... Jú, juro, rapaz... Mano, era areia morbediça. Eu juro pra vocês, gente. O que aconteceu? Saí com o carro, fiquei parado esperando o Miguel. Mano, o carro começou a afundar, mano. Afundar, afundar, afundar. Eu não entendi. Olha isso aqui. Ah, não. Tá de brincadeira. Sério. Mano, a gente pegou aqui a caminhonete pra poder puxar o Zê, que ficou atolado, mano. Nossa, não acredito, velho. Tipo, tentamos de tudo, ó. Colocamos madeira, pedaço de pau. Miguel e Viga. Miguel do céu. Nossa, tá tão pertinho. Tá, né? Tá. É, tô vendo. Eu também. Aí, ó. Acho que deu, hein. Que merda, né? Que merda. Que os insetos, tô louco, bagulho, velho. Que bosta. Mas aqui tá afundando até caminhonete. Não, tá afundando tudo, ó. Aqui tá ruim. Nossa, tá fazendo uns buracos nervosos. Aí, ó. Fechou. Vai, Mimim. Tô com você. Agora vai. Tomara que foi. Tá acelerar muito, tá, né? Tá, não vou acelerar muito, não. Então, colocar a primeirinha aqui. Soltar o freio de mão. Esse aqui também tá solto. Vai. Vamos ver, só puxar mesmo. Pode ir, pode ir. Tá tirando, tá tirando. Tá saindo. Tá saindo, saiu, saiu. Deixa eu ver lá como ficou. Nossa, eu acho que vai ter coisa de novo, hein. Porque eu acho que eu parei aonde ficou a frente, ó. Que bosta, velho. Ó, mano, olha o tamanho do buraco que fez. Não é, mano, não é brincadeira. A gente, eu só queria dar uma volta com o meu carro, velho. Só uma voltinha. Que difícil, velho. Mano, olha aqui. Mano, colocamos aqui de novo, porque eu acho que não vai sair. Porque ficou preso agora na roda da frente. Tipo, ali era a roda de trás e aqui é a roda da frente. Ficou no mesmo lugar. Vai, Mi. Aí você joga pra esquerda, ó. Dá ré, ré. A ré, vem, 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 vem. Pode ir, 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 pode ir. E deu. Aí, ó. Aí atola os dois juntos. Tem que chamar o trator pra não tomar a caminheta. Aí o trator é só, tem que chamar o navio. Daqui a pouco vamos de guindagem lá do outro lado da rua. Tira, né, daqui de cima. Mano, olha o carro, o jeito que tá ficando. Misericórdia. Pode ir, Mi. Pode, pode. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora vai, agora tem que ir, mano. Morreu o carro. Aê, aê. Acho que deu, hein, Miguel. Acho que foi. Vou desligar aqui, ó. Acho que deu bem. Ah, agora deu certo, ó. Já tolou. Mano do céu, olha o rastro que fez aqui, rapaziada. Mano, tem que sair bem na boa mesmo, Mi. Ah, ainda bem que deu certo, mano. Mano, anda bem, nossa, é, viu, teve que girar, virar, 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 virar. É, velho. Você tá doido, você bem que deu, velho. Nossa, nós, não, me tamo, velho. Foi um, foi uma missão. Isso aqui foi uma missão, velho, na moral. Mas porque tava aqui, que não é uma missão, é uma missão. Que eu não conseguia sair com o carro. Miguel do céu. Você é aventura. Mano, caber com o tênis, caber. Mano, olha aqui o tênis. É que você não viu o meu carro. Você vai se ver o mais porque eu vou entrar do outro lado também. Olha aqui o barro que virou misericórdia. Vai, Miguelzinho. Mano, vai, Miguelzinho, que ele vai dominar mais. Vamos ver, mano. Eu quero ver se vai atolar. Ó, vai pra lá e sai de ré. Bem de manhinha. Aí, tem que ser isso aí mesmo. Boa, boa, boa. Mano, parece que o carro já vai atolando. Aí, ó. Aí que já deu bom, Mi. Pode ir, pode ir. Aê, aê. O lado de lá que tá pior, ó. Isso aí, Mi. Deu certinho, velho. Ó, pode ver. Como o carro é blocado, gente, ele próprio já cavuca, tá ligado? Ele começa a, tipo, querer patinar. Manja. Mas vai dar certo, mano. Passou aí, Mimi? Deu certo, mano. Conseguimos. Conseguimos, velho. Na moral. Eu vou tirar esse bagulho da frente. Ah, depois eu tiro. Deixa isso aqui. Velho, olha o que a gente fez aqui, velho. Fez um rastro pra tirar o carro. Sério, fez... Meu Deus do céu. Mas deu certo. Conseguimos. Partiu. Vamos ao Drift. Mano, olha isso aqui, velho. Que dó. Mano, é muita terra, velho. Tudo por causa desse biquinho. Você não funcionar, biquinho. Eu juro que eu vou tacar você no chão. É pra você ficar colorido na hora que eu andar com você. Você tá me ouvindo? Desgramado de bique. Mano. Me engano. Foi queimou o tênis, velho. É mesmo marcado, velho. Ah, só... Tá pega. Mano, olha... Aí você pula assim, papo, escorreta. Vai, vambora. Vai estar subindo. Misericórdia. Bom, rapaziada. Chegamos aqui na roda do Drift, mano. Na roda do Drift, tá ligado? Mano, na moral. Não sei se aquele biquinho tá... Vamos ver. Eu acho que eu fui enganado, hein? Eu acho que eu fui enganado. Não sei. Vou falar pros moleque que vêm ali, porque... O que eu li é no anúncio. Você coloca o biquinho e você... Na hora que ele anda, ele acende, tá ligado? Então vamos ver se vai dar certo. Vou perguntar até pros moleque ali agora, ó. Mano, o Renato veio 355D dele hoje aqui. Você tá maluco. Deixa eu frente em mancha. Cheguei nesse tipo, cabalinho de pau. Eu vou fazer o olho, cara. E aí, rapaziada. Mano, não cheguei a tempo pra ver você fazer Drift, mas eu quero ver agora. Meu carro atolou, mano. Meu carro do Bruno. Você não tá ligado. Buraco desse tamanho. Você não tá ligado, Ren. Bicho, meu Deus do céu. Com novo chão? Que que é isso? Não. Que que é isso? Ah, vai te lavar a cara, filho. Mano, o intuito desse vídeo era colocar um biquinho nervoso que eu comprei pela internet. Falou que acende. Eu vou ver se acende agora. Vocês conseguem ver pra mim? Que dentro do carro eu não consigo ver. Ô, Mi. Vou fazer um zerinho aqui embaixo. Segura a câmera pra mim. Vê se acende esse grama desse biquinho. Ele acende agora que roda, mas não sei não se tá acendendo, viu, Buraco. Não, não sei. E a pilha? Eu não acho que tem que colocar uma pilha. Dentro do certo seria, né? É. Mas não vai ter pilha, não sei se é que for. É. Eu acho que não vai acender não. A rua não será que ele gira uma milhão, né? É, não sei. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, mano. Você é louco? Você quer ver esse cabrão? Goal! Esse vai estar fluido de raio, vai acabar. Nossa, meu! Meu Deus do céu! Não acendeu. Não. Seira, mano, não acendeu, velho. É, não. Não. Tomou outro golpe? Ó, vai, ó o carro descendo, louco. Ei, será que você tomou outro golpe no Mercado Livre? Ah, não. Ah, você entendeu? Não. Ah, não. Vamos ler aqui, ó, agora. Como que não? Tá aqui atrás, tá aqui atrás, não. Aqui, ó. Tá aqui atrás, tá aqui atrás. Cadê? Foi eu que guardei, não é? Não, tá ali. Veio o pilha. Veio? Veio, mas sei lá. Ou elas vieram, tipo, Descarregando. Invertida. Vê aí. Você tirou esse papelzinho? Uhum. Ah, então agora vai ligar. Agora vai ligar. Tem papelzinho que trava. Vai. Coloca aí. Ah, coloca certo. Você pôs invertido, né? O que? Pôs invertida, pilha? Não. Põe do... Do jeito que tava. Ah lá, é assim mesmo, né? Eu acho que é, hein? Vê se é mais positivo, negativo, faz um braço e... Eu acho que é. Eu esqueci de tirar o papelzinho. Vamos ver se é agora. Descobrimos o problema. Mano, eu acho que agora deu certo. Descobriu, mas... Vai, vai, vai que vai. Vai de mar. Uh! Já acendeu. Vai, vai, vai. Tem que esperar escurecer. Tem que esperar escurecer. Não, mas tá legal, mano. E se baixar um pouco o ISO da câmera? Será que vai aparecer mais? Ó, o Gui tem uma coisa mágica. Se liga, ó. Calma aí, gente. Eu tenho que... Pra ativar essa mágica, eu tenho que ficar aqui, vai. Vai, um, dois, três e... Acendeu, moleque? Só fez o nome. Ah, apagou. É igual com os abajur que você rela, sente? Olha, tá com a rodinha vermelha, hein? Deu. Tá com a rodinha... Tá com a rodinha piscando. Nervoso, mano. Essa rodinha tá piscando. Ela pisca? Pisca. Ela ligou? Ligou. Ligou. Uma roda de um lado ou a outra do outro? É, uma... Essa da frente ligou. Ó, essa da frente ligou. Paraguai do caralho. Esses grandes, uma pilha. Eu acho que esse que tá ao contrário. Esse que tá ao contrário. Esse que ligou e ela tá no bi. Ela tá distraindo. Deixa eu ver, daí, daí. Ah, te lascar, piavela, é nojento. Mas funcionou? Duas rodas. Funcionou, funcionou. Funcionou? Aham, duas rodas. Ah, ficou legal? Ai, já bate na pinha. Ficou legal, rapaziada? Como é que esse ficou legal, mano? Porque o intuito desse vídeo era colocar desgrama. Guerra com a bexiga. Com chance aqui desse biquinho. Era colocando biquinho, mano. Esse biquinho tá legal. Ah, olha que legal, mano. Acendeu? Acendeu? Não pode apertar muito, não pode apertar muito, ó. Ah... Você tá mexendo com a cor? Não é com coisa discreta, não? Não. Você já colocou? Aí, ó. Ah, ligou. Moleque. Só que os caras esperam escurecer mais, então vai acabar a pira, sabe o que? É verdade. Ah, tá bom então. Oh, dá pra baixar o ISO da câmera? Depois me dá duas pira, né? Se eu usar na minha milha. Ah, tá bom. Mano, o carro do Rei tá bonito, véi. Você tá maluco. Tá muito bonito. Você tá louco, véi. Mano, ficou muito agressivo, né, mano? Não, mano. Eu sou muito só tonto. Eu não mato pra caralho. Ô, Rei, ficou muito bonito, véi. Ficou, tipo, muito grosso, véi. Ficou grandão. Ficou. Essa tá com as rodas, né? É, as rodas eu acho que tá de espaçador só porque ela tá um pouquinho pra dentro. Mas, mano, tá muito bonito. Não tem nada, bora. Vai lá. Olha aí. Mano, rapaziada, eu vou querer fazer o meu... Mano, quero fazer meu body kit também com o Eric. Ele já falou pra mim fazer. Ele vai cortar tudo a lateral aqui, ó, do carro. E vai colocar os body kits. Vai ficar nervoso no meu carro também. Imagina o meu preto, o do... Eu peguei os dois tentando correr. Os dois correram e voltou e parou, viado. Meu Deus do céu. O que eu faço agora? O que é ele aqui, ó? Olhando o bagulho no Mercado Livre. O carro veio muito curto. Aí eu escrevendo ele. Ai, vai me pegar. Ai, corre. Eu não sei. Eu não sei. O boqueno da vez que eu riria se ficava, ficava parado. Eu fiquei esperando a reação do cavalo. Se o carro viesse pro lado, ele passava... Nossa, se o carro viesse pro lado, ele ia pular em cima do meu, se for. Nossa. Ah, você vai fazer o quê? Olha o Guinho, mano, com aquela luz pisca-pisca dele. Misericórdia. Mano, nervoso demais, véi. Eu tô nervoso, né? Aham. Rapaziada, se fosse ficar dando mais um... Ficar dando um zerinho aqui rapidão, já que eu morro. Olha, então. Mano, eu vou... Ahu! Mandar meio filmando bem assim, hein? Eu confio no C. Rapaziada, é o seguinte, vou colocar um cone aqui, ó. Bem aqui. E, velho, eu vou tentar fazer bem pertinho, sabe, o Mi? Sei, bem, cuidado. Bem do lado dele. Ai, Jesus, amado, tô com medo. E vai ser agora? Coladinho? E agora os quatro pininhos vão funcionar. Demorou. Eu vou ficar no meio do cone. Tá. Ah, mentira. Não vou não. Fica fora. Vou ficar fora. Depois eu entro. Fica fora. 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 Mano, a moral, nervoso, nervoso. Saudades do Zruch, filho. Saudade, mano, que eu tava de fazer isso aqui. Na moral, eu só não continuei lá pra cima que eu tô sem GoPro. Daí ninguém vai ver o que eu tava fazendo. É, da hora demais. Mano, rapaziada, acendeu os biscapistas? Acendeu, acendeu, acendeu. Acendeu, acendeu, acendeu. Mano, então, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mano, eu curti demais, tá ligado? Ô, Rê, nervoso, mano. Vamos marcar pra ele se eu ia fazer tudo? Vamos, mas vamos fazer um botão ali, eu vou dar isso. Vamos falar não. Não, melhor não. É, porque é tipo assim, ó. Eu quero gravar um vídeo exclusivo disso. Só um, minha? Então vamos, então. Tá bom, mano. Vamos ficar com isso aqui, mas é uma malminha. Vocês sabem, mano, quando é malminha, peraí que vai dar cagada. Vamos, velho. E aí, vamos, velho. Uhul! Caralho! Ah, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, três, quatro, dois, três, três, quatro, dois, um... Três de um farol, um farol, um farol, vai ficar bonito. Obrigado. Frega esse grão! Vai atropelar os outros aqui, dois! Frega esse grão! Frega esse grão! Frega esse grão! Frega esse grão! Mano, curti demais, tá ligado? Mano, eu vou deixar esse vídeo porque eu espero muito que tenham gostado. Se você gostou e quer vídeo, mano, com o meu 350Z, com o 350Z do Renato junto, mano, fazendo de bagulho louco, deixe muito seu like. Eu tava pensando, mano, em fazer, Miguel, fazer um vídeo igual eu fiz com o Renan, que é ensinando meu amigo a fazer... Aham! Tipo, ó, tem o cone ali, aí você fica fazendo zero em volta do cone igual eu acabei de fazer, tá ligado? E como tá chovendo? Não gasta pneu e tudo mais? Você quer fazer também, Gui? Aham, não tem muita curva, é bom, mano. É bom, mano, nervoso. Eu acho também perigoso fazer ali a rotatória agora chovendo, ainda mais agora com dois carros. O Renato dá um medo na hora que ele tava atrás de mim. O Renato veio na porta, né? Mano, dá um medo do céu! Eu tô, tipo, muito tempo, velho, de verdade, muito tempo sem fazer drift. Tô fazendo agora que meu carrinho tá tudo certinho, tudo bonitinho, choveu, tava sem pneu, tá chegando os pneus, vamos ver se tem pneu ainda. Nossa, tem um monte! Eu amo! Eu amo fazer na chuva, viado! Nossa, não gasta nada! Mano, é isso! Valeu! Falou! Fui!